Quem não deixa um like e se inscrever no canal vai perder 1 milhão de inscritos Então galera, deixa um like e se inscreve para ter muitos vídeos novos Então bora para o vídeo Galera, eu estou agora faz muitas horas E eu não posso usar nem o poder Só posso usar meu poder para algum vídeo de emergência Esses são meus amigos Porque eu também sou um monstro Já que eu tenho formato de gente Olhem Eu sou um monstro Enderman Eu posso teleportar Com a esfera Tchau, tchau Posso fazer o que quiser Eu sou imortal Os homens não me batem Porque eu sou amigo dele E eu posso fazer ficar de manhã também Vocês querem verem? Todo mundo tem que fazer isso Vendo os que não sabem Então Vamos ver Vamos ver Galera, vamos ver se eu achar A minha casa Que eu sou muito pobre Ainda mais que Deixa eu cozinhar um pouco Ah, um negócio de coisa Eu vou colocar uma fogueirinha aqui Meu Deus, eu não sou do fogo não, gente Por que não me deu isso? Nossa Quase me queimei Você vai entrar no fogo e eu viro de lava Eu virei de lava Será que eu virei de lava? Eu brilho Vamos ver Nossa, eu virei de lava, gente Eu virei de lava Eu também posso virar de... Ahn? Que casa é essa? Nunca vi Gente, eu achei uma viola Gente, eu achei uma viola Muita sorte mesmo Eu vou poder morar Porque eu sou um garoto de fogo Eu vou poder destruir essa viola Só que ainda tem que espiar Vamos ver O que? Oi, garotinho Como é que vai? Ei Eu sou garoto de fogo Sou um adolescente E você? Eu sou senhor adeus Eu sou senhor adeusinho Adeusinho? Eu sou senhor adeusinho Não entendi isso que você falou não, viu, filho? Volta aqui Ah, você está destruindo a minha casinha Não pare com isso Eu vou chamar o meu papai Calma Se você chamar o seu papai Eu posso me teleportar para outro lugar Você já sabia disso? Ah, vai embora Deixa eu ir em paz Nossa, meu Deus Você já sabia o meu osso? Ei, meu baú Só deixa minhas coisinhas Hum Vai embora Isso mesmo Hum Mas vamos na trabalho Para subir na minha cama, gente? Senhor adeus Que dia se Vai, mata aí todos que tem aí dentro Ah Ele é chato Deixa eu abrir essa porta para você, zumbi Você é meu amigo Deixa eu ir para outro lugar, porque essa vila é muito chata Nossa Vila é chata Tá de brincadeira com minha cara, né? Você não vai vir para cima, não Que se você fazer isso Eu vou chamar Eu estou te falando Não faz isso não Tá bem Vou ter que pedir Exército, vem logo Vem, exército Muito bem, exército Acabei com essa vila A todos vocês Vou ficar de bobeira Tem minhas casas e tal Pronto O que tem nessa casa? Eu odeio casas Meu pai nunca teve uma para mim Eu odeio casas Eu odeio casas Ficou acerto Porra Nossa, que ela vai ficar ali Terminando Todos os dias Não, você não está fazendo isso Você não está Ai, minha bela Vou invocar o... Vou invocar o... Agua não Meu Deus A mãe ia me matar Agora aqueles caras vão ver Eles vão ver Eles vão me apagar Eu vou fazer meu ritual aqui dentro Meu ritual É, vai ser aqui vamos ver meus itens tem que ser cabeça de esqueleto para eu invocá-lo para eu invocá-lo deixa eu pegar o ex para eu ter uma ideia gente eu vou fazer uma máquina super que dá certo uma hiper mega máquina galera na hora de eu fazer a minha máquina se essa máquina não funcionar que é um ritual eu vou pagar muito caro o meu papo vai me dar uma bronca que é o heron boy você já sabe eu me transformo em igual ele só que eu sou de invencível é sério galera quem não deixar o like e se inscrever no canal vocês vão perder peraí que eu vou falar aqui que vocês vão perder esse ritual tem que dar certo se ele não dar certo isso aqui é essa máquina que é sem andar de certo a toa eu vou fazer a minha opinião eu vou fazer a minha opinião meu pai ele quer que eu aprenda a fazer a nova forma dos rituais nada aqui será que você vai perguntar para um dos aldeões eles vão entender eu acho que não porque se eu falar o nome heron boy eles vão mexer de porrada gente vocês não sabem não porque eu sou filho dele na época dele ele soltou uma fatia aí ele morreu e virou um fantasma que é uma lenda do manquete então essa máquina vai ter que funcionar eu vou fazer a mesma coisa eu vou fazer a minha opinião de petstone que é um ritual bem estranho Galera, esse ritual vai ter que dar certo Vou ter que apertar a boca várias vezes Primeiro deixa eu ver o negocinho Pronto Resolvi Ai, tá do tremendo, gente Tá do tremendo Não parou de tremer Parou Deu certo? Eu aguento se ele que essa máquina vai virar outra coisa Deu certo? Eu tô com novos poderes ou impressão? Não é bom correr longe O que eu virei? Eu virei um creeper? Gente, eu virei um garoto creeper Eu posso ter um deles Eu posso ter o poder de explodir as coisas Esses coelhinhos vão ver Eu não queria fazer isso com vocês, mas... Até nunca Até nunca Tchau, tchau Eu acho que eu vou tentar fazer... Eu acho que agora vou tentar escolher outro Deixa eu escolher outro Máquina Máquina Caralho Parou de tremer? Vou virar outro Como eu fiz daquela vez Gente, eu consegui Eu virei qual? O que? Mas eu ainda tô com as dinamites? Eu acho que vou jogar esse dinamite fora Eu acho que eu vou pegar outro ovo de slime Ovo de slime, ovo de slime, ovo de slime Vamos ver Bom, é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês deixaram o like Se inscrever no canal É vir mais vídeos novos Porque o garoto de slime Ele não tem nenhum poder Então deixa eu desligar minha máquina E antes de eu desligar minha máquina Vocês tem que deixar o like Se inscrever no canal Então Vira bem Então galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o gostei Tchau No próximo vídeo Será que vai ter uma Apocalipse de zumbis? Tchau 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 Obrigado.